Mário Fernandes da Graça Machungo, 39 anos, faleceu semana passada em Portugal, vítima de doença. Os seus restos mortais chegaram a Maputo no final da semana e foram velados na igreja. E nesta segunda-feira, o velório decorreu no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo, seguido de discursos de ilogio fínebre e funeral no cemitério de Changene, na capital do país. O governo moçambicano decretou o luto nacional de dois dias em memória de Mário Machungo, considerado o pai das reformas econômicas introduzidas em Moçambique em finais da década de 1980, na sequência do fracasso da economia centralizada socialista. Mário Fernandes da Graça Machungo foi o primeiro primeiro-ministro de Moçambique, nomeado pelo então presidente Zamora Moisés de Machel, quatro meses antes da sua morte num acidente de aviação, para coordenar estratégias de resolver graves problemas de economia socialista. formado em economia em Portugal, Machungo assumiu vários cargos ministeriais do setor econômico em Moçambique independente e ficou primeiro-ministro durante oito anos, até 1994, com Joaquim Chissano como chefe de Estado. É seguirmos com convicção, tal como Machungo fez tudo com convicção. Mário Machungo deixou o governo em 1994 e passou a dedicar-se ao setor privado no qual foi pioneiro na criação da banca comercial. Impulsionou bastante as reformas econômicas na década de 80 e 90 e é um grande pensador da economia moçambicana, um grande político, um grande camarada, sobretudo. O doutor Mário Machungo fez a transição do regime socialista para o regime do mercado e deixou o seu pensamento no sentido de se criar condições para que os que vieram a seguir pudessem, de facto, fazer com que Moçambique se integrasse no mundo do capitalismo sem grandes turbulências. Personalidades interpeladas pela comunicação social reconhecem Mário Machungo como arquiteto do atual sistema da economia de Moçambique e particularmente o setor financeiro.